Fala galera, beleza? Pô galera, olha só, hoje eu vou ensinar pra vocês a tocar um shotzinho Quem é que nunca que toca violão, que tá aprendendo a tocar violão Nunca deu vontade de tocar um falamã, só um seu valença Aquele shotzinho bem balançado Então é o seguinte, se liga no passo a passo Que hoje, depois desse vídeo, vocês vão aprender a tocar Aquele shotzinho bem bacana, bem swingado, beleza? Vamos lá? Então pessoal, vamos fazer uma sequência de quatro acordes Como o principal objetivo é a batida e não o repertório Vamos fazer aqui a sequência de Lá menor Fá com sétima maior Dó maior E Sol Tá? Lá menor, Fá com sétima maior, Dó e Sol Então vamos ao que interessa, a batida é bem simples A gente vai fazer uma batida mais fraca Tipo, não é pra fazer dessa forma É pra fazer só dar um toquinho Então a gente vai fazer uma pra baixo fraca E uma pra baixo forte subindo Então vocês vão fazer em looping Um, dois Um, dois Um, dois Repara que a primeira batida A primeira batida, ela é mais fraca Beleza? E pela primeira vez agora nos vídeos Eu vou ensinar uma variação em cima dessa batida Se a primeira a gente fez assim Então o bloco da batida é essa Desce, desce, sobe É só isso E nós vamos fazer uma variação Que seria Desce, desce, sobe Duas vezes e desce e sobe Ficaria assim Uma Duas Uma Duas E a primeira Uma E a segunda Variação Beleza? Beleza, pessoal Então vamos aplicar nos quatro acordes A batida, tá? Primeira, a célula Que é a primeira batida Vamos lá Duas vezes em cada acorde Uma Duas Agora a variação Beleza? Então se atentar nesse lance da batida Fraco Forte Fraco Forte Essa acentuação é muito importante para dar o balanço na batida Beleza? Espero que tenham gostado E até uma próxima Fui! Fui!